Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Nessa vida eu não posso estar feliz, e hoje eu não posso chorar E quem não acredita, eu só peço, faz difícil, mas eu não sei, eu não posso mais de uma vez E eu sei que o que passa mesmo, porém já temos a lei que eu conheço em você Eu sempre fui todo mundo armino, só que me dizia na verdade terá E eu sei que o que passa mesmo, porém já tem a lei que eu conheço em você E quando o mar perecei, a rede cara de mim, o nome do mamô e vocês só vão aqui E eu sei que o que passa mesmo, eu só peço, faz difícil, mas eu não sou respir, mas eu não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL